Você Você Só poderá Compreender O significado Da sua Própria vida Enquanto Estiver Na sintomia Fina do poder Que o Criou E eu Só poderei Compreender O significado Da minha Própria vida Enquanto Eu estiver Na sintomia Fina do poder Que me Criou E eu E nós Só poderemos Compreender O significado Da nossa Própria vida Enquanto Nós estivermos Na sintomia Fina do poder Que nos Que nos Criou Amor Você Só poderá Compreender O significado Da sua Da sua Própria vida Enquanto Enquanto Nós estiver Nós estivermos Na sintomia Fina do poder Que nos Criou Apropria Ou Ou Obrigado.